E eu quero começar já com o caso Benjamim, esse garoto que vai aparecer aqui. Quatro anos apenas. Você se lembra quando você tinha quatro anos? Você se lembra quando você tinha quatro anos e foi à praia e se perdeu na praia? Aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Aconteceu com esse garotinho agora. A nossa torcida, as nossas orações por ele. Eu quero convidar você agora a assistir comigo a reportagem que acaba de chegar. A pergunta é, onde está Benjamim? Nós estamos no Guarujá, onde o menino sumiu. É uma notícia urgente. Menino de quatro anos, ele desaparece nessa praia do litoral de São Paulo. O garotinho estava com a mãe quando ele sumiu na faixa de areia. Eles estavam ali se divertindo. Segundo os bombeiros, buscas acontecem neste momento por terra e no mar. Olha essa imagem. Essa é a imagem que a Beatriz Casadei trouxe. Agora eles estão fazendo buscas pelo corpo para ver se o menino não entrou na água e se afogou. É uma região com barcos ali no Guarujá. Mas tem buscas também pela terra, na faixa de areia, numa região de mata que tem ali perto. E eles estão também buscando as câmeras de segurança da região para saber se esse garoto foi levado por alguém. Nós estamos falando de um menininho de quatro anos. Benjamim Nunes de Jesus, quatro anos, desapareceu nessa praia do Guarujá. No momento do sumiço, ele estava na praia com a mãe. O pai chegou, ele brincou um pouco com o pai. Depois ele foi para o lado da mãe novamente. E a mãe acabou perdendo o menino de vista. Depois do desaparecimento do Benjamim, equipes dos bombeiros foram acionadas para fazer as buscas. Vamos ver o que está acontecendo neste momento com a nossa repórter Beatriz Casadei. Tem reportagem inédita que acaba de chegar. Onde está Benjamim? Vamos lá. Ana Cristina, mãe de Benjamim, não arredou o pé da praia desde que as buscas começaram. Eu não dormi. Ele é seu caçula? Como eu disse, Benjamim, o significado do nome dele é filho da felicidade. E eu escolhi esse nome porque ele trouxe felicidade, trouxe uma mudança na minha vida. Ele trouxe maturidade, ele trouxe futuro, sonhos. Homens do corpo de bombeiros fazem buscas por terra e na água. O capitão explica que desde ontem eles procuram Benjamim na superfície e hoje inicia um mergulho para fazer uma varredura no fundo do mar. A gente pegou a testemunha que viu o último momento da criança que tinha na areia e a gente viu o ângulo que ela estava. E dali a gente vai traçar uma pesquisa para buscar a criança. Ana Cristina estava com Benjamim, uma amiga e a filha da amiga de 5 anos na praia. A mulher conta que as crianças estavam brincando quando ela se distraiu por segundos e perdeu o filho de vista. Vocês estavam sentados onde está essa prancha amarela, é isso? Isso, mas essa prancha não estava. Ah, estava você e uma amiga. Isso, a gente estava sentada aqui. Nós vamos mostrar certinho o local que a Ana estava, sentada com uma amiga. A gente estava sentada aqui, aqui. Eles estavam brincando nesse buraco aqui e aí depois eles pegaram uma tauba e colocaram ali e ficaram passando. E nisso toda hora a gente estava falando, cuidado, olhando. E aí pedimos para eles virem para cá e foi quando eles ficaram indo para a água, enchendo o baldinho e jogando aqui. Ah, mas vocês estavam sentadas aqui. Isso, a gente estava sentada aqui, ó. Aqui, bem do lado do buraco. Eu estava aqui e ela aqui. Assim. Aí vocês estavam aqui, esse buraco, o Benjamim com a amiguinha ia até o mar, trazia a água. Isso. E que momento... E o mar não estava tão assim, ele estava um pouquinho mais para cá, entendeu? Tipo, sem ser nessa reta aqui, um pouco mais ali. Bem perto ali daquele coisa. O mar estava mais para cá, entendeu? E aí... A maré estava mais alta. Um pouco. E aí ela vem até aqui, ela vem, mãe, posso brincar? Aí ela falou, vai brincar com o Benjamim. Quando ela falou, você vai brincar com o Benjamim? O Benjamim não estava. Aí foi quando ela começou a gritar, falando que o Benjamim estava na água. E quando você olhou, já não viu mais o Benjamim? Então, mas quando eu olhei, eu achei que era ele, eu achei que ele estava boiando já. Então foi nesse momento, eles iam até o mar, traziam água com o baldinho. Em algum momento que você tirou a visão por questão de minutos, foi? Foi. E aí foi quando ela veio pedir, a gente falou, não, vai brincar com o Benjamim. O Benjamim já não estava. A Praia Santa Cruz dos Navegantes, também conhecida por moradores como Praia do Forte, é uma faixa pequena de areia que fica no canal de Santos. Ela é pequena e é uma praia abrigada. O que isso significa? Ela é rodeada por morros e moradias. Então, essa praia aqui, no momento que o Benjamim desapareceu, ela estava praticamente vazia. Aqui atrás fica um centro comunitário da prefeitura. Esse centro comunitário oferece diariamente atividades esportivas para crianças no horário diferente das aulas. E aqui do lado fica a região de mata, que o Corpo de Bombeiros também fez buscas desde ontem por Benjamim. Essa região de mata aqui tem uma trilha. Eu vou mostrar para vocês. Entrando aqui, essa trilha, ela sobe por pedras. E o trajeto é mais ou menos 15 minutos até chegar numa outra praia. O Corpo de Bombeiros fez todo o trajeto até chegar na outra praia e não encontrou o menino Benjamim. Ana Cristina não acredita que o filho tenha se afogado no mar. Ele tem medo de água. Ele vai, molha os pés e corre. No máximo, ele faz assim, ele abaixa a cabeça e volta. Sabe? No raso. Benjamim é o caçula de cinco filhos de Ana Cristina. Segundo ela, é um menino alegre e inteligente. Mas Benjamim não sabe nadar. Ele é muito altastral, muito carinhoso. A palavra que ele sempre fala é desculpa. Ele fala muita desculpa em tudo que... E eu te amo, ele fala bastante. Já tá com saudade dele. Não sei, Vivian, sei. Enfim, você tá contra o meu filho. Muito bem, nós vamos continuar nesse caso porque esse menino tá desaparecido e não é possível um garoto de quatro anos sumir assim. Você reparou que o mar é tranquilo, tá? Olha só, é uma piscina. É uma piscina. Olha as imagens da Record pra você. O pessoal até brinca com um caiaque, com um stand-up. Olha ali, ó. Olha lá, ó. É muito tranquilo. Então esse garoto, a chance dele ter se afogado é muito pequena. Existe muito mais possibilidade desse menino ter sido sequestrado, desse menino ter sido levado por alguém. E aí você fala, Gotino, mas a mãe, ela não tá com o pai da criança e o pai apareceu. Sim, eles estavam ali curtindo na areia. O pai chegou, brincou com o garoto e saiu pra fazer uma caminhada. A mãe até achou que o menino tinha ido com o pai. Quando eles vão, encontram o pai, o pai fala, não, ele não tá comigo. Ele ficou lá, inclusive. O pai acompanhou hoje as buscas de perto, tá inconsolável, chorando demais. A mãe, deu pra perceber ali que ela tá sob efeito de remédio. E ela deu uma declaração ali que chamou a nossa atenção, ô Lombardi. Ela fala sobre o nome da criança, o significado de Benjamim, que Benjamim trouxe alegria, trouxe felicidade pra ela. E esse garotinho, a gente não sabe onde ele está. Detalhe, tem a faixa de areia, tem a água, tem a rua e tem a mata. E tem a entrada, você viu que tem uma tela levantada ali que vai pra mata. Que é pra uma trilha que vai pra mata. Então, são vários pontos aí que os homens do Corpo de Bombeiros e a polícia precisam agir. Uma outra coisa que me chamou a atenção na declaração da mãe, que o menino não sabe nadar, e além de não saber nadar, ele tem medo de água. Tanto é que quando ele ia próximo à água, ele abaixava a cabeça e saía. Então, não é uma criança desafiadora. E outra coisa, não tem, você observou bem, não tem onda. Não tem uma onda que vem e que arrasta. Não tem. O mar é super tranquilo, super calmo. Olha, buscas acontecem nesse momento, você que acompanha o Balanço Geral, as buscas acontecem nesse momento. Tem até uma busca acontecendo dentro d'água, eles estão fazendo um cordão humano ali. E nesse cordão humano, aqui está a imagem, eles vão vasculhando, mas olha a tranquilidade desse mar. Olha a tranquilidade desse mar. Deixa eu ouvir a mãe do Benjamin, a mãe do garoto, no momento que ela fala com a nossa equipe no começo da reportagem. Coloca, por favor, o trecho da mãe emocionada, a mãe que está desesperada, com o coração machucado, porque o filho dela desapareceu. A mãe falando. Eu não dormi. Ele é seu caçula? Como eu disse, Benjamin, o significado do nome dele, é filho da felicidade. E eu escolhi esse nome porque ele trouxe felicidade, trouxe uma mudança na minha vida. Ele trouxe maturidade, ele trouxe futuro, sonho. Então vamos lá, vamos lá, porque nós vamos tentar ajudar. A gente tem que usar aqui a força que a gente tem para fazer o bem, para ajudar pessoas na medida do possível, além de informar, trazer notícia, informação. Coloca para mim, Duriel, a foto do garoto, a foto do Benja. Por favor, esse é o Benjamin. A nossa torcida para que o bem esteja bem. A nossa... Ô, Gotino, eu acredito. Então coloca esse menino nas suas orações. Ô, Gotino, eu não acredito. Não tem problema, a gente respeita. Coloca esse menino na sua torcida. Se você é uma pessoa bacana, torça por ele, para que ele seja encontrado. Se esse menino foi parar, foi andando, se perdeu e alguém pegou o garoto para ajudar, o caso está na mídia agora. Informe a polícia. Deixe esse menino em um local seguro. Esse é um ponto importante. Esse menino pode ter se afastado na areia. Eu me lembro quando eu era garoto, a gente ia na praia, eu entrava na água, daqui a pouco, cinco minutos, eu estava 200 metros. Se você não marcar um prédio para você ficar, a água te leva, a correnteza te leva para um lado ou para o outro. Então esse garoto, ele pode ter sido levado por alguém e alguém segurou o menino para ajudar, tem que comunicar à polícia. Vai completar agora 24 horas, porque foi no comecinho da tarde de ontem, foi na tarde de terça-feira. Hoje, tarde de quarta-feira, completa 24 horas que esse menino está desaparecido no litoral de São Paulo. Balanço Geral entrou na história. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Olha, então alguém levou e levou a criança de propósito mesmo, sabendo que ele é, porque a criança, é uma criança dócil, uma criança pequena, quatro anos, levou e levou. Isso também a polícia tem que investigar. É uma imagem que me chamou a atenção, na busca na água, por que que é essa busca na água? Porque como não tem um onda, essa aí ó, não tem, o menino poderia estar enroscado de alguma coisa se ele se afogou. Isso. E aí sim, aí fica mais fácil para tentar localizar o corpo. Olha lá, eles fazem a busca no mar e os bombeiros estão fazendo buscas na mata e também no asfalto, na rua, onde os carros passam. Porque esse menino, como disse o Lombardi, pode sim ter sido levado por alguém de propósito. O menino foi raptado, foi sequestrado, foi levado por alguém. Ou esse menino se afogou. A família não acredita nisso, porque o menino não gostava de entrar na água, não sabia nadar e o mar ali é muito tranquilo. Ou ele foi levado na mata por alguém. A nossa torcida para que isso não tenha acontecido. Meu Deus do céu, é de cortar o coração, as possibilidades aí e a investigação acontecendo nesse momento.